Resultado da enquete feita aqui no meu canal, lá na aba Comunidade. Se você não participou, pausa o vídeo, tente fazer, coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Eu sou a Metamere, sou professora de Matemática, então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhe no botão que tem aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de agora. Pessoal, vou explicar de duas formas como resolver essa questão, muito tranquilo por sinal. Vamos lá, 16 elevado a 3,5. A primeira forma é resolver na forma de potência mesmo, e a segunda forma a gente vai transformar em radical. Então vamos lá na primeira forma, é 16 elevado a 3,5. Como que a gente vai resolver na forma de potência? Vamos decompor esse 16 aqui, vou fazer aqui no cantinho, 16. Vamos decompor pelos números primos, então desse lado aqui só podemos colocar os números primos. 16 divide por 2, divide, que vai dar 8. O 8 ainda divide por 2, que vai dar 4. Ainda divide por 2, que dá 2. E ainda divide por 2, que vai dar 1. Ok. Quantas vezes repetiu o número 2? Repetiu 4 vezes. Então nós vamos colocar o 2, que é o número que repete, elevado a quarta potência, porque repetiu 4 vezes. E ainda temos o elevado a 3,5. Então 16, eu escrevi 2 elevado a quarta potência. Ótimo. E agora? Aqui é uma potência de potência. Pelas propriedades da potenciação, quando é potência de potência, nós vamos multiplicar os expoentes. Então vamos repetir a base, que é o 2. Para a gente multiplicar o expoente, a gente faz assim, ó. 4 vezes 3,5. 4 vezes 3, que vai dar 12. Aqui não tem nada, é 1. 1 vezes 2, que vai dar 2. E 12 dividido por 2, que vai dar 6. Então, 4 vezes 3,5 é 6. E 2 elevado a sexta potência, nós vamos repetir o 2 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, que vai dar 64. Beleza. Então a resposta correta é a letra B. De beleza. Acertamos a enquete, acertamos a questão. E qual que é a outra forma de fazer? Nós vamos transformar esta potência em um radical. Então vai ficar assim, ó. 16 elevado a 3,5. Como que a gente vai transformar este expoente aqui em radical, em raiz? Vai ficar assim, ó. Raiz. O 16 vai ficar aqui dentro. Este 2 aqui está no denominador. Aí ele vira índice. E o 3 está no numerador. Ele vira expoente. Nós sabemos que quando o índice é 2, é raiz quadrada. Não há necessidade de ser colocado este número 2. Aí pode tirar. Como pode deixar também, tá? Vocês que escolhem. Ok. E agora? Como que a gente vai resolver? Sabemos que aqui é 2. Então a gente vai tentar organizar este 16 elevado ao cubo. Tentar deixar 16 ao quadrado. Pelo menos uma vez. Então vai ficar assim, ó. 16 ao quadrado vezes 16 elevado a primeira potência. Multiplicação de mesma base. Podemos repetir a base. Devemos, né? Repetir a base e somar os expoentes. Aqui não tem nada, é 1. E 2 mais 1 é 3. Se voltou no que era antes, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Quer dizer que a gente está acertando. Ótimo. E agora? Como que nós vamos resolver? Índice 2, expoente 2. Podemos simplificar. Então esse 16 aqui vai sair da raiz. Quem que ficou lá dentro? Raiz quadrada de 16. Qual que é a raiz quadrada de 16? É o 4. Porque 4 vezes 4 que vai dar 16. Então vamos repetir esse 16 vezes raiz quadrada de 16 que é 4. E 16 vezes 4 que é 64. O mesmo resultado aqui de cima. E aí? Qual das duas formas que vocês gostaram mais? Da primeira forma na forma de potência? Ou da segunda forma na forma de radical? Deixe nos comentários. E caso tenha feito de uma forma diferente, como sempre, comente. e explique o raciocínio que você utilizou. E caso tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende? Compartilha!